A Fundação Setaporte abrirá uma nova turma de agente logístico portuário. Os interessados poderão fazer as inscrições online através do blog da instituição entre os dias 12 e 18 de novembro. Essa será a sexta turma do curso de agente logístico portuário. A coordenadora executiva da fundação falou sobre as mudanças desta edição. Uma grande novidade é que nós diferenciamos as capacitações. O agente logístico originalmente, todos os alunos vinham tudo, tanto da área da operação portuária quanto da área do agenciamento marítimo. O que é isso? A operação portuária é o trabalho nos terminais diretamente. E a questão do agenciamento marítimo é o pessoal que trabalha no administrativo, ou nas agências ou dentro da área administrativa de cada terminal. Então o aluno dessa vez vai nos procurar e vai se inscrever ou para uma ou para outra capacitação de acordo com o seu perfil, do que ele pretende dentro desse mercado e tudo mais. Depois da prova, serão selecionados para cada um dos módulos 120 candidatos. Naira explica como serão os critérios usados para classificação. Nós dividimos esses 100% de vagas em percentuais para a sociedade, que seja 25% para o jovem do primeiro emprego, 25% destinado para associados ou dependentes do sindicato, do setaporte, os outros 25% para portuários desempregados, gente que já trabalhou na área e quer se reciclar para voltar. Dentro disso também, desse percentual dos portuários, pessoas que estão empregadas hoje, estão com o seu registro em carteira, mas tem disponibilidade de estudar de manhã, porque o curso é só de manhã. Ou então aquele que está desempregado de qualquer área também pode vir. O consultor estratégico da Fundação Setaporte comentou sobre as mudanças no conteúdo de capacitação dos cursos. Esse curso tinha um período de sete meses, só que sete meses para quem está desempregado é muito tempo. Então a parte estratégica foi reduzir o tempo para quatro meses com 360 horas de aula. E nessa demanda, nessa mudança, nós conseguimos focar para que a pessoa tenha uma direção, ou seja, para que ela consiga um foco do trabalho dela. Por exemplo, ela tem uma maior aptidão para trabalhar com documentos, para trabalhar na agência. Então ela vai fazer o módulo de agente marítimo. Se a pessoa tem um foco maior por operacional, ela quer estar no meio das máquinas, quer estar no meio da carga, quer pegar a mão na massa, então ela tem o módulo de capacitação de operações portuárias. O curso de agente logístico portuário já formou cinco turmas, contemplando cerca de duas mil pessoas. Uma iniciativa que se tornou um importante instrumento na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. E segundo o consultor, já se tornou uma referência na região. Esse curso é muito dinâmico. Eu não me refiro a outros cursos aqui na Baixada com esse conteúdo. É um curso prático, com visitas técnicas. Os professores, na sua maioria, têm dez anos de experiências na área. Não é professor que conheceu só acadêmico, é na prática também. Os professores estão do mundo corporativo e migram por curso para trocar a experiência com os alunos. E é muito rico essa experiência. Este ano, as inscrições poderão ser feitas somente pela internet, no endereço www.fundaçãosetaporte.blogspot.com.br Porque nós tivemos a experiência de pessoas que vieram de todas as localidades da nossa região e até mesmo da capital. Então, online isso facilita que as pessoas se inscrevam em qualquer lugar, com comodidade, dentro das suas casas. E evite esse transtorno de vir até a fundação. Obrigado. Obrigado.